Eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento de minha mãe nunca me deu prazer. Sofri em suas mãos quando criança e qualquer dor que ela viesse a sentir depois disso me parecia uma espécie de redenção. O universo reencontrando seu equilíbrio onde a ordem racional de causa e efeito se alinhava. Mas agora já não consigo mais acertar as contas entre nós. A razão é simples. Minha mãe está se esquecendo e não há nada que eu possa fazer a respeito. Não há modo de fazê-la lembrar das coisas que fez no passado. Não há como cozinhá-la lentamente em sua culpa. Eu costumava evocar de modo casual exemplos de sua crueldade enquanto tomávamos chá e observar sua testa franzir numa carranca. Agora, na maior parte do tempo, ela não consegue lembrar do que estou falando. Seus olhos estão distantes num contentamento perpétuo. Qualquer um que testemunhe isso toca a minha mão e sussurra. Já basta. Ela não se lembra, pobrezinha. A simpatia que ela desperta nos outros faz nascer algo acre em mim. Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar sobre Açúcar Queimado, de Avni Dosh, finalista do Booker Prize, publicado pela editora dublinense e com tradução de Adriana Lisboa, do inglês. A Avni Dosh, então, é uma autora que, contra o muito que acontece, né, de autoras, por exemplo, indianas que vão morando nos Estados Unidos. Ela é uma autora de ascendentes, né, de familiares indianos, nascidas nos Estados Unidos, que vai, posteriormente, então, morar em Nova Delhi, na Índia. E aqui ela conta uma história que se passa nesse país e conta a história de uma jovem e a relação muito conflituosa que ela tem com a sua mãe. O que eu gosto bastante desse livro é que, diferente de alguns livros que eu já li de estadunidenses que têm essa descendência, e aqui eu uso como exemplo o Herdeiras do Mar, se a resenha dele já tiver saído, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, em que a autora, por ela ser estadunidense, ela compreende que aqueles estadunidenses ali que vão ler o livro em primeiro lugar não têm o background que ela tem da família. Então, no Herdeiras do Mar, a autora fica explicando para o leitor o tempo todo os seus costumes. A Avni Dosh não fez isso, e isso me agrada muito, porque nos momentos em que eu sinto que eu preciso pesquisar, eu pesquiso, nos momentos em que eu acho que pelo contexto está tudo bem, eu sigo adiante, e eu não sinto que a narradora está sendo condescendente comigo e nem artificial, porque explicar esse tipo de costume, que pra narradora é natural, acaba me soando artificial, porque a gente não faz isso no nosso dia a dia, no nosso fluxo de pensamentos. E é estranho um pouco falar de O Sucar Queimado, porque ele não é um livro com um grande enredo. Basicamente, a gente vai ter essa garota, que é a Antara, falando sobre a sua vida e a sua relação com a mãe. Esse é o enredo do livro, e poucas vezes eu acho que eu vi esse enredo de forma tão central numa escrita. E aqui a gente vai ter o momento presente, em que vai ser representado a partir do momento em que a Antara descobre ali que a mãe dela está perdendo a memória, e ela leva essa mãe para o médico, ela tenta cuidar da mãe, e ao mesmo tempo a gente vai ter os flashbacks da vida da Antara acontecendo em ordem cronológica. Então, desde a sua mais tenra infância até já a sua juventude, a sua pré-adolescência. E é muito divertido de ver como, na verdade, a Antara nos faz acreditar em algumas coisas no início desse livro, e depois elas vão se desvelando de outras formas. O começo desse rompimento e desse desgosto com a mãe vem do fato de que a mãe dela, que chama-se Tara, abandona o pai dela para ir morar no Mashra. E aí, juntas, elas vão morar ali, e muitos conflitos psicológicos acabam rodeando a Antara. De forma nenhuma eu acho que a atitude da mãe dela, ou a forma que ela lidava com a criança estava correta. Mas em muitos momentos a gente percebe que a visão da Antara como criança naquele momento histórico, e mesmo a percepção que ela tinha das figuras que rodeiam a mãe, era muito errada, era muito turva, porque a gente tem uma criança que deseja voltar para casa, porque essa casa representa diversos tipos de confortos materiais e mesmo emocionais, e isso é completamente compreensível. Mas no momento que essa mãe, então, sai desse ashram e retorna para casa, né, para esse núcleo familiar, todas as pessoas ao redor estão julgando essa mãe pelo que ela fez. E automaticamente a Tara compra a sua narrativa externa sem entender tudo o que socialmente estava envolvido nas decisões da mãe também. E talvez isso seja algo que nós sejamos muito pouco capazes de fazer com os nossos pais. compreender o que é que eles fizeram naquele momento, devido àquele momento histórico, àquela visão social da época, e o que era a intenção, e o que era reflexo ou reação desses movimentos externos a eles. A gente tem muita dificuldade, porque eu acho que de uma forma ou de outra a gente lida eternamente com os nossos pais de uma forma que beira o infantil. E aqui a gente tem isso muito visível. A Tara é uma artista, ela expõe suas ilustrações em grandes galerias, ela acabou de se casar com o Jilly e ele se mudou para a Índia para morar com ela, em Pune. E ao mesmo tempo que a gente tem todos esses movimentos que geralmente sinalizam maturidade na nossa sociedade, a gente tem momentos de regressão frequentes. Então, em vários momentos, ela se coloca em situações como se retrair, né, algo próximo de uma posição fetal, de retrair as pernas, de se abraçar. Ela cita isso várias vezes. Muitas vezes os pensamentos dela beiram uma birra de querer porque quer alguma coisa. depois de um tempo, a gente vai ter o processo da gravidez da Tara. E depois dessa gravidez, a gente vai ter momentos de picos, de desejos e vontades, que ela percebe, ela percebe a contradição de ela amar a filha e odiar a filha no dia seguinte, mas ela naturaliza e não percebe que há alguma coisa emocional também acontecendo com ela, da mesma ordem talvez que a mãe aconteceu e ela culpa a mãe, mas ela não reflete sobre si. Ela é muito rápida em levar a mãe ao médico e acionar toda a família que se mobiliza em torno de uma questão psicológica da mãe. Quando é com ela, ela já não aceita. Uma coisa que eu acho interessante é que ela recorre muito à questão da comida de uma forma quase que sensível e pouco perceptível durante a narrativa. Isso tá mais focado em duas partes pra mim. Primeiro porque o Dilip decide se tornar vegetariano após um acontecimento e a própria Tara dá uma cutucada nele falando sobre a diferença entre como a sociedade vê uma mulher que se torna vegetariana e um homem que se torna vegetariano. E essa perspectiva, ela fala de uma mulher indiana que é nativa de um país em que vegetariano é muito mais comum. Então a gente percebe que mesmo essa questão de ser mais comum não faz com que se naturalize uma escolha de dieta política. E aí depois a gente tem um momento em que a Tara começa a pesquisar sobre a doença da mãe e ela percebe que a alimentação pode ajudar na lucidez. Então ela fala que tirar os açúcares da refeição da mãe é essa possibilidade de tê-la lúcida. E ela batalha por isso e ela diz que o que ela quer desde o começo é afundar a mãe em suas memórias e em fazê-la arder nas suas memórias, né? E em culpa principalmente. Mas o que acontece no fim das contas é que quanto mais a Tara tira o açúcar da mãe de fato a gente percebe alguma melhora. Essa melhora pode ser um viés bem subjetivo pelo fato de a gente estar vendo tudo pelos olhos da filha, mas também pode ser uma realidade. E aí o que acontece é que lembrar-se das coisas é mais maléfico pra Tara do que pra mãe dela e ela não tinha se dado conta disso até então. ou ela se agarrava tanto a essa relação com a mãe e com uma vontade de receber esse carinho de volta da mãe que ela não podia enxergar. E é claro que a mãe tem vários defeitos da mãe de xingar ela desde super jovem de coisas muito absurdas e ainda faz isso e a humilha em lugares públicos quando adulta. Mas o desenvolvimento emocional da Tara não permite que ela se desvincule da mãe pra não necessitar mais dessa validação materna. E aí a gente vai ter isso desenvolvido de uma forma muito profunda. O final do livro, eu não vou contar, é claro, mas o que eu achei mais interessante sobre ele é como a autora consegue construir todo um ecossistema no enredo de possibilidades que quando a gente chega no final, eu deixei 10 páginas pra ler de um dia pro outro, as 10 páginas finais, e eu não fazia ideia de como eu terminaria, porque ela abre alguns assuntos que podem desembocar em alguma coisa e eu tinha projetado algumas coisas, pensado em algumas que poderiam aparecer naquele final e no fim das contas nenhuma delas aconteceu, foi uma outra alternativa, só que essa alternativa também era igualmente orgânica ao que foi construído. E eu acho que essa é a qualidade de um final bem escrito. É você conseguir possibilitar diversos finais e não deixar a sua escolha como autor ser óbvia. Então você consegue surpreender sem quebrar o papo no leitor daquela ficção. Faz muito sentido pra mim que esse livro tenha sido finalista do Booker Price. Fico muito contente de ter lido ele pro nosso Clube Duble de Janeiro. E agora em março, porque eu acho que esse livro vai sair em fevereiro só, esse vídeo, a gente vai ler O Mobiliário para uma Fuga em Março, da Mariana Borges. Então se você tá vendo esse vídeo e quer participar, comenta aqui embaixo ou me chama no Instagram que eu te explico direitinho como funciona essa leitura. Não se esqueçam que pra comprar açúcar queimado, O Mobiliário para uma Fuga em Março ou qualquer livro do catálogo da Dublinense, vocês podem usar o meu cupom CLUBEDUBLE e ganhar 20% em toda compra. Só não vale em cima de isso que eu tô com promoção, porque aí é sacanagem, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se incentivem a ler esse livro, porque ele é fenomenal de verdade. Tá ali entre as minhas melhores leituras da Dublinense e é uma editora da qual eu li quase todo catálogo. Então é isso. Se inscrevam clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de deixar o like pra ajudar o vídeo a ir melhor aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima. Tchau.